A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje 22 de abril de 2019 Muita paz, muita saúde para você que nasceu nesse dia, Elane Barbosa Nossa querida amiga, ouvinte, esposa do Antenor Barbosa Tudo bom? Bom dia, que seja um dia de paz, de saúde, de felicidades E tudo de muito bom Também aniversário de Irene Silva, super beijo para você também Também nosso ouvinte do Música e Mensagem Que alegria, não é não? E você imagina como vai ser a sua festa, Elane Barbosa? Não vai ter festa nenhuma? E você, também imagina que festa vai ser hoje? Que dia vai ser hoje? O que esse dia reserva para você? Já que eu falo em imaginação, vamos imaginar então um excelente dia E vamos raciocinar sobre esse tema Imagine um mundo melhor Imagine que isso pode acontecer a partir do seu pensamento Vamos juntos até as oito da manhã Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Segundo Eduard Barr Busque com seus sentidos e sua mente Mas a resposta virá de sua alma interior E é assim que as andorinhas aprendem a voar Cruzando o oceano Segundo Cora Coralina Nada mais belo na vida que o pão, o vinho e a água O pão para a fome A água para a sede O vinho para a alegria As ofertas da terra De mais não carecemos Vem por acréscimo Suzane Cianni Neverland E aí Limbo As de Miguel Antônio Barbosa mandando beijos pra você e também Chantilly Barbosa Elaine Barbosa, aniversariante dessa manhã Imaginação, o que vem a ser isso? É a capacidade mental que permite a representação de objetos segundo aquelas qualidades dos mesmos que são dadas à mente através dos sentidos segundo a concepção sartreana apresentada em sua obra O Imaginário Psicologia Fenomenológica da Imaginação É a faculdade que possui o espírito de representar imagens É a faculdade de criar a partir da combinação de ideias e a criatividade De acordo com pesquisa feita no site A Mente Maravilhosa O valor de uma imaginação fértil, que é a fonte de todo pensamento criativo é muito maior do que o do próprio conhecimento É um dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas não tem sucesso na vida simplesmente porque não aprenderam a usar, sabe o que? A imaginação E você, tem usado a imaginação? A Mente Maravilhosa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos nós nascemos com uma imaginação bastante ativa, como acontece com as crianças, que vivem em um mundo de fantasia durante anos. Trata-se de uma fase normal do desenvolvimento de suas personalidades, mas quando os poderes de raciocínio mais elevados começam a amadurecer rapidamente, a criança evolui para um mundo de realismo. Nessa etapa da vida, muitos jovens abandonam quase por completo o uso de sua imaginação, enquanto outros fazem uso da imaginação de uma maneira mais construtiva. É aqui que os pais desempenham um papel muito importante, já que eles podem dar aos seus filhos uma saída criativa para a sua imaginação, enquanto outros reprimem ou inibem a imaginação da criança. Na realidade, cada ser humano tem uma imaginação que pode estar reprimida, distorcida ou inativa, mas que existe e é mais forte que a força de vontade. Sempre que existe um conflito entre ambas, imaginação e força de vontade, a imaginação sai ganhando disparado. Respire profundamente e de maneira relaxada. Seja mais receptiva nesse momento e capaz de criar um cenário bem detalhado. Descreva ou idealize o cenário que você deseja, vendo você mesmo ou você mesma com sucesso, da maneira como você gostaria. É a capacidade que a sua mente tem de transformar a imaginação em realidade e é muito poderosa. Pratique! Música e mensagem Comentando o Livro dos Espíritos Com Djalma Santos Agora estamos aqui na pergunta 647 que trata da divisão da lei natural. E Kardec pergunta A lei de Deus se acha contida no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Kardec pergunta se a lei de Deus está de acordo com os ensinamentos que Jesus deixou no seu Evangelho. Certamente que esse prefeito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Com porém que se lhe mostre a aplicação que comporta, do contrário deixarão de cumprir-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. E o nosso comentário As leis de Deus estão contidas em tudo que se movimenta no universo e se concentra de uma forma mais compacta na convivência entre os seres humanos. E por isso Jesus afirmou Amai-vos uns aos outros, pois essa é a maior lei. Deixando claro que o amor ao próximo é que vai nos libertar dos grilhões do ódio, rancor e ressentimento. Dando asas para voar na direção da eternidade. O real é que nós podemos fazer de tudo aqui na Terra. Trabalhar, orar, ter uma religiosidade, construir edifícios, pontes, plantar cafezais, canaviais, ser fazendeiro, ser isso, ser aquilo. Se não tivermos uma convivência pacífica com os nossos irmãos de luta, que é o nosso próximo, não iremos a lugar nenhum. Com certeza não. O maior perigo para nós está no nosso próximo. Essa falta de união, esse desprezo pelas pessoas, que muitas pessoas têm, não quer se aproximar do próximo. Nem mesmo com a parentela familiar, querem agir isoladamente, confinadamente, desprezando a oportunidade de conviver com os outros. Isso é muito grave. Do outro lado da vida, as consequências são terríveis para aqueles que se isolam, que se afastam dos seus semelhantes, com os quais temos que trabalhar para a nossa própria felicidade. O nosso próximo é matéria-prima com a qual temos que trabalhar, para a nossa própria felicidade. dificilmente seremos felizes se nós estivermos dispostos a fazer a felicidade dos outros. Então, quando vamos a um hospital visitar uma pessoa, nós estamos cuidando do próximo. Quando vamos a uma creche, confraternizar com as crianças, levar algum recurso, alguma coisa, estamos trabalhando para a nossa própria felicidade. quando aconselhamos pessoas, quando fazemos programas nobilitários, programas espirituais, para milhares de pessoas, como são feitos aqui na Rádio Rio de Janeiro, estamos ajudando o próximo. Então, o próximo para nós ainda é algo distante. E milhares e milhares de pessoas não sabem nem mesmo quem é o próximo. Perguntaram a Jesus certa vez quem era o próximo. E ele respondeu de uma forma simples, de uma forma humilde, como era do seu feitinho. O próximo é aquele que está mais perto de você, disse Jesus. Será que isso é difícil de entender para a maioria das pessoas? O próximo é aquele que está mais perto de você. Os familiares. Então, a ajuda ao próximo começa dentro de casa. O amor ao próximo começa dentro da parentela familiar. Ame a sua esposa, ame o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, seu avô, a sua avó, o seu primo, a sua prima, o seu irmão, a sua irmã. Procure ser uma pessoa sensata, uma pessoa acordada, uma pessoa humilde. Uma pessoa benemérita dentro do próprio lar. Hoje, eu vejo com muita tristeza, idosos com mais de 80 anos, às vezes 75 anos, catando látas, catando lixo na rua, para sobreviver. Passa o dia todo naquela imundície, para arrecadar. Eu perguntei, certamente ajudei a um, e perguntei quanto ele tirava por dia, catando aquelas tralhas. E ele me disse, no máximo 15 reais. O seto é oito, dez. Quando ganhamos o mundo, ganhamos dez, quinze. Mas esses idosos têm família, tinham família, ou têm família. Foram abandonados pela própria família, pelo amor de Deus. Isso é terrível. Filhos que abandonam os pais. Esposo que abandonam a esposa, esposa que abandonam o esposo. Deixa na rua dar amargura. Expulsa de dentro do lar aquele companheiro, aquela companheira, com o qual conviveu, com os quais conviveram durante anos. Ou então colocam num quarto dos fundos, lá no fundo do quintal. Fazem o mesmo com os excepcionais. Com aqueles que têm doença de difícil cura, difícil diagnóstico. Com os anserianos, com os tuberculosos. São colocados à parte. Não temos paciência para lidar com pessoas doentes. Não temos paciência com os idosos. Não temos paciência com os deficientes físicos. Precisamos aprender a convivência, principalmente, com pessoas carentes. Idosos, deficientes físicos. Portadores de enfermidades de difícil cura, como autismo. Mongolismo. Síndrome de Down. Precisamos tratar com excepcionalidade esses companheirinhos e companheiras. Porque eles têm uma carência muito grande. E quando relegados ao desprezo, sofrem muito, mas muito. Imagina um idoso que foi abandonado pela família, em plena rua, como o chuveiro, não é essa chuva de hoje. Aparando chuva para catar tralha para vender por 10, 15 anos. Precisamos do lar. Até os mendigos que passam a frente da nossa roupa, precisamos ajudar. Há pouco tempo atrás, eu geralmente compro muita roupa de brechó. Adoro comprar coisas no brechó. E depois que eu uso várias vezes, eu faço uma bolsa e dou para os mendigos que passam a frente da minha rua. Mas não espero que está rasgada, não. Eu dou quando está boa ainda, quando está nova. Um, três, quatro vezes só. Eu estava no meu duplex na parte de cima, como eu moro na parte de cima, na parte de baixo, como eu moro no fio. E tinha um senhor de uns 80 anos, 75 anos, catando lixo. E ele estava com a camisa muito bonita. E a minha esposa observou. E ia lá, aquele moninho está com a camisa muito bonita. Igual a uma que você tem. Ele disse, não é igual, não é aquela mesmo que eu tenho. Aliás, não tenho mais o que eu dei para ele. Semana passada, ele passou aqui, eu dei uma bolsa a ele. Ah, mas ele está, então, está tão bonita que aquela camisa está. Aquela camisa foi minha, que já foi de outra. Eu não comprei zero, não. Comprei no brechó, foi de outro. Então, precisamos aprender a passar para a frente aquilo que não serve mais para nós, pelo amor de Deus. Pessoas que ficam com os armários entulhados de roupa, de sapato. Eu me lembro que tinha um programa da SBT, em que o programador visitava a casa de um artista toda semana. E lá, o artista tinha que mostrar tudo o que tinha. Eu só vi um. Para mim, bastou para me dar repugnância. Mais de 50 vestidos, mais de 50 saias, roupa, guarda-roupa, super ao tanto. Mais de 50 pares de sapato, mais de 30 bolsas. E o programador inocente me perguntou, você não dá nada? Não, não dou nada meu para ninguém, não. Eu vou juntando aqui. Tem coisa aqui que eu não uso há mais de 10 anos. Meu Deus do céu. Coisas que ela não usava há mais de 10 anos. Uma artista famosa, não vamos citar nomes. Há mais de 10 anos. E eu me lembrei de uma frase de Jesus para o moço rico. Amanhã pedirão a tua alma. Fazendeiros riquíssimos, banqueiros, milionários, morrem, são apanhados, são tragados pelas águas enigmáticas do Rio da Morte. E deixam fortunas incríveis para terceiros. Muitas vezes não tem filho, deixa para o governo. Ou então em mão de estranhos, de advogados. Não foram capazes de distribuir essas fortunas. Parte, não precisa distribuir tudo. Para as pessoas necessitadas. Pessoas que têm dinheiro para jogar e não são capazes de doar nada. Nem roupa, nem sapato, nem comida, nem nada. Meu Deus do céu. Numa vareza incrível. Então precisamos observar que a vida do outro lado nos pede disciplina de comportamento em relação aos outros. Principalmente quando se trata de bens materiais que passam de mão em mão e que não podemos levar para o outro lado da vida. Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Foi o que afirmou Albert Einstein. Pois a imaginação é precursora do conhecimento, mas este por sua vez a enriquece. Imaginar é ver um estado futuro com os olhos da mente. É o início da reinvenção da própria pessoa. Representa os sonhos, esperanças, objetivos e planos. O sonho que estamos vivendo é a nossa criação. É a nossa percepção de realidade que podemos mudar a qualquer momento. Nós temos o poder de criar o inferno e o poder de criar o céu. Por que não usar a nossa mente, nossa imaginação e nossas emoções para criar o céu? Imagine que você tenha a habilidade de enxergar o mundo com olhos diferentes, sempre que o escolher. A cada vez que você abrir os olhos, poderá ver amor saindo das árvores, descendo do céu e fluindo da luz. Você percebe o amor à sua volta, você percebe o amor diretamente em tudo. Imagine que tem permissão para ser feliz e aproveitar sua vida. Imagine sua vida sem medo de expressar seus sonhos. Você sabe o que quer, o que não quer e quando quer. E está livre para alterar sua vida da forma que sempre desejou. Não tem medo de pedir o que precisa, de dizer sim ou não para alguma coisa ou para outra pessoa. Não regula mais o seu comportamento de acordo com o que os outros possam pensar sobre você. E não tem necessidade de controlar ninguém. E em contrapartida, ninguém o controla. Imagine viver sua vida sem julgar as pessoas. Você pode perdoá-las com facilidade e esquecer os julgamentos. Não tem necessidade de estar certo. Não precisa mais tornar o mundo todo errado. É, ou tomar todo mundo errado, sei lá. Você respeita a si mesmo ou a si mesmo e a todos que em troca também o respeitam. Agora imagine mais uma coisa. Imagine a si mesmo sem medo de amar e não ser amado. Não teme mais ser rejeitado ou rejeitada e não tenha necessidade de ser aceito. É capaz de dizer eu amo você sem justificativa ou vergonha. Agora imagine viver sem o temor de assumir um risco e explorar a vida. Imagine quem ama a si mesmo do jeito que você é. Ama seu corpo da forma que é e suas emoções da forma como são. O motivo de estar lhe pedindo para imaginar essas coisas é porque elas são inteiramente possíveis. Você pode viver em estado de graça, em êxtase, o sonho do céu. Mas apenas o amor pode colocá-lo nesse estado de graça. E você percebe o amor onde quer que vá. É inteiramente possível porque outros já o fizeram e eles não são diferentes de você não. Há mais de dois mil anos, Jesus nos falou sobre o reino dos céus, do amor, mas as pessoas não estavam prontas para ouvir isso. Viver pode ser muito fácil quando o amor é sua forma de vida. Você pode estar pleno ou plena de amor o tempo todo. Por milhares de anos temos procurado a felicidade, porque a felicidade é o paraíso perdido. Os seres humanos têm trabalhado muito para alcançar esse ponto e isso faz parte da evolução. Este é o futuro da humanidade. O sofrimento o faz sentir-se seguro porque o conhece muito bem. Mas na realidade não existe motivo para sofrer. Você escolhe sofrer e esse é o único motivo. Se você olhar para a sua vida, vai encontrar um bocado de desculpas para sofrer, mas não vai encontrar nenhum bom motivo para sofrer. O mesmo vale para a felicidade. A única razão para você ser feliz é porque escolheu ser feliz. E a felicidade é uma escolha, assim como o sofrimento. E eu pergunto, sofrer, amar ou ser feliz? Viver no inferno ou viver no céu? Qual é a sua escolha? A crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita, com base num texto adaptado do livro Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, de Don Miguel Ruiz, a editora best-seller, publicada em 26 de abril de 2016. Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Como eu disse ainda há pouco, a capacidade que a mente tem de transformar a imaginação em realidade é muito poderosa. Respire profundamente de maneira relaxada. Seja mais receptiva e capaz de criar um cenário detalhado, visto que o que você imagina deve ser o mais parecido possível com a experiência real. Preste atenção às imagens, aos sons, aos cheiros, aos gostos e todos os outros detalhes do cenário. Imagine esses resultados desejados, que estão realmente acontecendo. Imagine você no tempo presente com frases como Eu sou, e esqueça ou espero que, ou vou tentar. Crie emoções positivas, como a alegria, o relaxamento da felicidade no cenário desejado, ou o orgulho da situação, e sorria, enquanto você está imaginando. Bastam cinco minutos. Cinco minutos para visualizar mentalmente a imagem que você deseja, que se torne realidade pelo menos duas vezes por semana. Tente fazer isso como a primeira coisa na parte da manhã, antes de sair da cama, e novamente à noite, antes de dormir. Liberte-se das tensões, e imagine-se em um lugar calmo e relaxado, como essa música aí. A Mãe de Deus 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 Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro ZYJ 462 1400 AM E esse é o Música e Mensagem Quero que você trafegue e passeie lá pelas nossas mídias sociais facebook.com barra rádio Rio de Janeiro 1400 AM Instagram, Youtube, Twitter E pode mandar um WhatsApp pra cá sim 984867633 Nosso raciocínio hoje é sobre imaginação Você faz bem uso dela? A Mãe de Deus A imaginação maravilhosa da infância A sempre lúcida e inspirada Cecília Meireles Escreveu um pensamento muito interessante sobre a infância E começa assim É porque nós, desgraçadamente, já andamos esquecidos Mas quando fomos pequenos Tivemos também essa maravilhosa imaginação Com que qualquer criança deslumbra o mais requintado poeta Nosso mundo foi feito de coisas prodigiosas Os milagres das fadas Os encantos dos bruxos Toda a mágica das histórias mais assombrosas Tudo foi sempre muito verossímil Porque tínhamos em nós Uma força misteriosa Geradora das mais extraordinárias possibilidades Talvez porque Convivíamos mais diretamente com a natureza E a natureza é por si mesmo assombrosa Depois de ver uma borboleta voar Uma flor se desenrolar do botão Uma semente transformar-se em planta Um passarinho sair do ovo E mais tarde a cantar Uma estrela revelar-se depois de feita a noite Um campo encher-se de pirilampos As nuvens crescerem, se unirem, viajarem, se desfazerem Depois de tudo isso Como é que se vai admirar uma criança? E éramos tão senhores da vida Com todos os seus cenários E as suas aparências Acreditávamos tanto na eternidade profunda das coisas Malgrado as suas superficiais e parciais extinções Que a morte era para nós Qualquer coisa enganosa Que os adultos não tinham ainda encarado bem E que ainda não conheciam de perto E só por isso, com certeza Não sabiam vencer ainda A infância traz encerradas em si Todas as condições superiores do destino humano E ela mesma não sabe disso Porque a sabedoria tem qualquer coisa de inconsciente Mas vivem dentro dela todas as capacidades da vida Por mais difíceis, inacreditáveis, longínquas E indefiníveis que sejam E assim estamos nós aqui Mais uma vez Admirados com a grandiosidade desse período De nossas vidas chamado infância Seria apenas um período? Parece uma descrição pequena demais Para abraçá-la honrosamente Então anote aí Deus nos deu a infância como um grande tesouro Uma lição de pureza poderosa Que não vem de fora De professores, de sábios, de livros Mas vem do nosso íntimo divino E Jesus foi muito claro Ao proclamar referindo-se às crianças Que dessas é o reino dos céus E mais Que quem não receber o reino de Deus Como uma criança Jamais entrará nele O mestre Nazareno Não ouvidou que ali Naqueles corpos infantis Existiam espíritos velhos Mas usou dessa lição Para deixar visíveis As características da alma infantil Que são fundamentais Para o crescimento moral humano Destacava a humildade A pureza Na forma de ausência de preconceitos A ânsia de saber A perseverança A docilidade E tantas outras qualidades Que a sua porção criança Possa sempre sorrir Ao ver o nascer do sol E que quando cai a noite E venha o medo do escuro Saiba observar as estrelas A sua perfeição Incompreensível e bela E isso lhe traga novamente sorriso Que a sua porção criança Você que está aí do outro lado Permita enxergar o lado bom Das pessoas E jamais cair nas teias Da amargura Ou do pessimismo destruidor Que sua porção criança Lhe recorde Do quão bom E importante é viver Hum? É isso Também uma redação Do Momento Espírita Com citações Do livro Crônicas de Educação Volume 1 De Cecília Meireles Editora Nova Fronteira Não mais o que eu posso dizer a você Nesse dia como o de hoje Em que a nossa querida ouvinte Elaine faz aniversário 22 de abril Crie emoções positivas Como a alegria O relaxamento da felicidade No cenário desejado Ou o orgulho da situação E sorria enquanto você está imaginando Dedique 5 minutos Para visualizar mentalmente A imagem que você deseja Que se torne realidade Faça isso duas vezes por semana Três mais Tente fazer isso Como primeira coisa da manhã É muito legal É muito legal E qual a chegade Chegando agora a Mário Amorim Momento com Jesus Capítulo 2 Item 8 Do Evangelho segundo o Espiritismo No programa Música e Mensagem Momento com Jesus Na voz de Mário Amorim O item 8 do capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo Trata de uma rainha de França passando a sua mensagem em Havre No ano 1863 Uma realeza terrestre Quem melhor do que eu Pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor O meu reino não é deste mundo O orgulho me perdeu na terra Quem pois compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra Se eu não o compreendia Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena Nada Nada Absolutamente nada E como que para tornar mais terrível a lição Ela nem sequer me acompanhou até o túmulo Rainha entre os homens Como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus Que desilusão Que humilhação Quando em vez de ser recebida aqui Qual soberana Vi acima de mim Muito mais acima de mim Homens que eu julgava insignificantes E aos quais desprezava Por não terem sangue nobre Oh, como então compreendia a esterilidade das ongas e grandezas Que com tanta videz se requestam na terra Para se granjear um lugar neste reino São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade Em toda sua celeste prática A benevolência para com todos Não se vos pergunta o que fostes Nem que posição ocupastes Mas Que bem fizestes Quantas lágrimas enxugastes Oh, Jesus Tu disseste Teu reino não é deste mundo Porque é preciso sofrer para chegar ao céu De onde os degraus de um trono a ninguém aproximam A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida Procurai-lhe, pois, o caminho Através das urzes e dos espinhos Não por entre as flores Correm os homens por alcançar os bens terrestres Como se os houvessem de guardar para sempre Aqui, porém, todas as ilusões se somem Cedo Se apercebem eles de que Apenas apanharam uma sombra E desprezaram os únicos bens reais e duradouros Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste Os únicos que lhes podem facultar acesso a esta Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus Ajudai-os Ajudai-os com as vossas preces Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem É o traço de união entre o céu e a terra Não o esqueçais Peter Hatzenbeck, Levitation O que é o traço de um Amém. Amém. Era uma vez um vilarejo distante. Lá, vivia um mestre muito conhecido pela sabedoria. Sabia a resposta para todas as perguntas. Certo dia, um jovem, julgando-se muito esperto, pensou em enganá-lo. Levou um passarinho nas mãos para perguntar ao sábio se a ave estava viva ou não. E planejou. Se ele disser que o pássaro está vivo, esmago-o em minha mão. Se ele disser que o pássaro está morto, abra a mão e deixe-o voar. Esse sábio, segundo o menino, não terá a mínima chance de acertar comigo. E assim ele fez. Na presença do sábio, segurando a ave na mão fechada, o jovem perguntou. Mestre, tu que sabes todas as respostas, diga-me uma coisa. Mas o pássaro que tem nas mãos está vivo ou morto? O mestre, olhando calmamente nos olhos do jovem, respondeu. Depende de como você queira que ele esteja. É a sua escolha que vai determinar aquilo que você vai ter nas mãos. A imaginação ou não? A imaginação ou não? Eu gosto muito de John Lennon. E tenho certeza que todo mundo gosta também. E tem uma música que ele fez, Imagine, imagine, em português. que é muito própria para esse programa, para tudo, na verdade. Eu considero como sendo um hino. Imagine que o paraíso não exista. Fica fácil se você tentar. Sem inferno, abaixo de nós, e acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo o seu presente. Imagine que não existam países. Não é difícil você fazer isso. Nada por que se matar ou morrer. E nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho esperança de que você, um dia, irá se unir a nós. E o mundo, então, será como se fosse um só. Imagine que não existam possas ou propriedades. Me pergunto se você é capaz disso, sem ser preciso mais haver ganância ou fome. Uma fraternidade entre os homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo todo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Tenho a esperança de que você, um dia, irá se unir a nós. E aí, o mundo será como se fosse um só. Como eu disse, Imagine, ou Imagine, em português, essa canção, escrita e interpretada pelo músico inglês John Lennon, foi lançada em 1971. Foi o disco simples mais vendido de sua vitoriosa carreira solo. Essa letra, essa poesia, essa, enfim, esse escrito maravilhoso, encoraja quem escuta a imaginar um mundo de paz, sem barreiras nas fronteiras, religiões divididas ou nacionalidades. E considera a possibilidade de que o foco da humanidade deveria estar em se viver uma vida desapegada de bens materiais. Lennon, uma vez, afirmou que a inspiração para a canção pode ter vindo de um livro de preces que ele ganhou de um amigo. Esse amigo, posteriormente, comentou que Lennon, na letra, argumenta que a harmonia global está ao nosso alcance, mas apenas se rejeitarmos os mecanismos de controle social que restringem o potencial humano. E seguiu nos comentários, dizendo que Lennon tenta alertar a consciência das pessoas sobre suas interações com as instituições que afetam suas vidas. Um outro comentarista musical disse que Lennon clama por uma unidade e igualdade constituídas sobre a eliminação total da ordem social moderna, que são as barreiras geopolíticas, os movimentos religiosos organizados e classes econômicas. John Lennon morreu assassinado por um fã em 8 de dezembro de 1980, sem conseguir realizar o que ele imaginou que seria um mundo melhor. E agora, ele, John Lennon. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Imagine all the people Living for the day Imagine there's no country It's hard to do Nothing to kill or die 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 And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world would be one And the world would be one Imagine all the possessions I wonder if you can I wonder if you can No need for greed or hunger A brother of man Imagine all the people Imagine all the people But I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday You'll join us And the world would be one Música e mensagem Fazendo luz em seu coração Apresentação Vânia Barbosa E parafraseando John Lennon Você pode dizer que nós aqui Somos sonhadores Mas não somos os únicos Temos a esperança de que você Um dia vai se unir a nós Use bem a sua imaginação Tenha um bom dia Chegando agora com muita imaginação Nosso Cláudio Ferreira Com Manhã na Rio Logo depois imaginando Muitas coisas legais E transmitindo isso Adriana Souza Mulher brasileira Beijo Bom dia A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Música e mensagem